A gente vai ali conversar com a nossa querida amiga Márcia Rezende, que está trazendo de volta Meu Amor, Meu Bebê, o CD da Márcia. Tudo bem, gente? Obrigada, tudo bem? Bom, nós vamos cantar, fazer um trio. Vocês estão combinando. É um trio, né? A gente combinou de vir. Vocês estão combinando de laranja. Nós viemos para cantar a música Meu Amor, Meu Bebê para esse casal aqui, quando eles já estiverem decididos. Vou ser inspirado então hoje, né? Está aqui o CD, deixa eu mostrar o CD aqui. Mostra de dia de dia o CD aqui, ó. CD maravilhoso. Inclusive, eu estou curiosa, porque quando eu vi o seu CD, eu falei, gente, a Márcia tem mais esse talento então, que a gente não sabia. A Márcia tem um monte de talento que a gente não sabe. É, tá lento, tá muito lento. Na cozinha, inclusive na cozinha, sabe. Ô Márcia, a primeira a gente... A gente está me devendo uma volta lá, né? Exato. Precisa. A gente precisa mesmo. Aliás, eu quero já agradecer, a gente agradeceu aqui, junto com o programa, pelos nossos telespectadores, mas agradecer você pessoalmente pelos nossos doces que chegaram. Ah, chegaram. Nós estamos falando o quê aqui? A Márcia, no mês da criança, ela fez um programa... Não, ninguém entende nada, né? É, um programa voltado para fazer coisas que a gente lembrava, que a gente comia quando era criança, se a gente lembrasse, obviamente. E aí, alguns dos apresentadores, alguns conhecidos da Márcia, tiveram a oportunidade de ter os seus desejos, né? Só alguns, né, gente? Atendidos, é. Só alguns. E aí, eu pedi que eu queria comer paçoca, que eu lembrava que minha avó fazia muita paçoca, etc. E aí, eu viajei a paçoca, não chegou, rapaz. Não sei se comer essa paçoca aqui. Não, o mais difícil também. Pior do que ele... Não, ele... Não, ele... É, não foi de pilar, mas... Pior do que ele, foi que não fizeram o meu desejo. O meu, moço. Pior, gente, que é isso que eu tenho agora. Mas, nossa, eu comia o meu docinho de abóbora. Olha, eu queria saber se estava pelo menos parecido com a memória afetiva que você tinha. Fiquei até com dó de comer. A gente lembrou a infância direitinho. Lembramos, sim. Estava muito gostoso. Eu provei todos, sinto muito, Gia. Todos deliciosos. Estão perdoados, eu tenho que perdoar. Os nossos convidados, né, que vêm na cozinha, graças a Deus, eles coziam muito bem. E é muito bom a gente poder... Aliás, você pode assistir o programa da Márcia, né, Márcia? Eu sou sempre feliz que vai ao ar. Fala um pouquinho, pessoal, que está assistindo aqui o Dito do Pouco. Isso. Segunda, quarta e sexta, às 19 horas, aqui na Rede Super. E tem uma reprise, se não me engano, 15 para 7 da manhã, para quem acorda cedo aí, né, e tem o dia pela frente. Benção demais. E, ó, está aqui esse CD maravilhoso. De novo, vou mostrar que a Márcia veio falar sobre ele aqui. Exatamente. Eu até quero te perguntar sobre esse CD, Meu Amor, Meu Bebê. Fala sobre a renda dele. Eu achei muito interessante isso, porque você usa um dom, né, para louvar e para as pessoas também serem abençoadas. E a renda, ela é revertida para o anjo, né? Conta para a gente um pouco mais. É, Lu... Como que surgiu isso, né? É, o CD, acho que eu vou falar só um pouquinho do CD antes, para fazer esse link com o anjo, que tem tudo a ver, assim, né? O CD surgiu quando eu estava grávida, eu tive uma gestação, perdi. Na segunda gestação, eu comecei... foi tudo muito rápido a primeira vez. Muito rápido. No mesmo dia que eu fiquei sabendo que eu estava grávida, eu já estava perdendo. Então, foi um susto. Não deu tempo, sabe, assim, de curtir, de ficar alegre, ficar triste. Foi aquele susto, assim. Na segunda vez que a gente engravidou, a gente já começou a curtir, comemorar, celebrar. E eu compus a canção, que é a primeira canção desse CD, que fala que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Só que logo depois eu perdi também essa gestação. Quantos meses já tinha? Tinha um... tinha pouquinho tempo, bem no princípio. Mas você vai passar por isso, o primeiro dia que a gente fica sabendo que a gente está grávida, a gente já se apaixona pelo bebê, pelo feto que está ali dentro da gente. E aí eu continuei crendo nessa palavra de Deus, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. E eu e Eleazar, a gente sempre declarava isso, que a gente cria que Deus poderia nos dar filhos, mas se Ele não quisesse nos dar, nós o amaríamos e o serviríamos da mesma maneira. E realmente era nosso coração, era nossa vida, né? E aí logo depois eu engravidei da Mariana. E quando eu engravidei da Mariana, eu comecei então a compor outras canções que falavam o quanto ela era amada, o quanto ela era bem-vinda, o nosso amor por ela, o quanto ela era mandada por Deus. E as músicas foram fluindo das minhas experiências mesmo com ela. Eu não pensei em gravar um CD, né? Eu estava compondo as músicas para ela, porque eu já componho há muito tempo, Louvor e Adoração, né? Tem esse dom que Deus deu. E eu estava compondo para ela, cantando para ela. Ela estava com muita cólica um dia, nada parava a cólica. Eu compus uma música que ministra cura. E eu pensando nessa música, nesse momento eu não estava nem pensando só nela, mas pensando em tantas crianças que passam enfermidades de verdade. Porque a cólica é uma coisa passageira, uma coisa muito simples, ministrando cura mesmo para os bebês, para as crianças que passam por esse momento tão difícil. Então as canções foram surgindo assim, de experiências que eu fui tendo com ela ali durante aquele momento, tanto na gravidez quanto depois que ela nasceu, que foi o momento da cólica. E aqui tem duas filhas, né? Tem a Mariana. Isso, isso, Maurícia. E as músicas do próximo CD já estão prontas, que eu vou gravar ano que vem, se Deus quiser, que tem a música da Larissa, porque aí tem a música da Mariana. A Larissa é a mais nova, né? A Larissa é a mais nova. E depois, quando a Mariana tinha 10 meses, eu engravidei da Larissa, de surpresa, e foi uma surpresa maravilhosa. A gente ficou muito, muito feliz. E aí, Lu, respondendo a sua pergunta, depois que eu conheci o Ange, o Ange é o apoio Mulheres com Gravidez Inesperada, né? É um trabalho, é uma ONG, que tem o mundo todo, nasceu nos Estados Unidos, e agora é Brasil for Life, que é, na verdade, a instituição, e o Ange são esses centros que estão sendo abertos em vários lugares do Brasil para ajudar as mulheres que querem abortar a desistir de abortar, ajudá-las emocional, psicológico, espiritual e materialmente também. E essas coisas têm tudo a ver, né? Isso, aí eu falei, Deus, tem tudo a ver. Então, o meu desejo é ajudar o Ange, porque eles precisam de muito apoio, porque como eles ajudam aquelas mulheres que, às vezes, elas já têm 4 ou 5 filhos, e elas falam assim, eu não posso ter mais um filho. Eu vou abortar porque eu não posso ter mais um filho. Eu não tenho como sustentar. O Ange ajuda essas mulheres também com material. E a Márcia, com o seu CD, relançamento do CD, Meu Amor, Meu Bebê, ela reverte todo o retorno do CD financeiro, é parte do retorno para o Ange, o Brasil for Life, que dá suporte material, espiritual, emocional para essas mães. É interessante, Jean, só contar uma história rapidamente. A primeira vez que a gente recebeu a Vera no programa, temos uns 3 anos, 4 anos, 5 anos. A Vera que é líder do Ange. Líder do Ange, agora ela está no Brasil for Life, assim que a Lagoinha abraçou esse trabalho do Ange, a gente falou, a gente deu o telefone, e a primeira moça, chama Tatiana, que assistindo o programa, ela é uma mulher cristã, casada, tinha uma filha, e estava pensando em abortar. E aí ela desistiu, obviamente, procurou o Ange, e ela é meio que assim, um símbolo do Ange, porque ela tem a filhinha, a coisa mais linda, a família dela toda, e ela então sempre participa dos eventos, ela está lá sempre como um exemplo, e eu sou muito feliz, porque eu fui o primeiro fruto do Ange, e assim, através do programa, e é tão interessante como a gente tem que entender que a gente tem um papel tão importante aqui na mídia, na televisão, deixar aí também, já está aí na tela, para você que está assistindo a gente, que por um acaso está passando por esse momento, por essa dúvida, por esse questionamento, desligue para o Ange, e uma vez a gente estava conversando, uns 2 anos atrás, também no programa sobre isso, e eu me lembro que eu virei para a câmera e falei, olha, você que está pensando em fazer alguma coisa, não faça nada sem antes ligar para o Ange. Apesar de ter lá na tela os contatos, eu pedi para a Vera falar o telefone. E no outro, 2 dias depois, ia ter um evento do Ange, que eles fazem alguns eventos para arrecadar, dinheiro, jantares, e a gente se encontrou então na churrascaria, onde foi o evento, e ela me contou, mas você não sabe o que aconteceu. Naquele dia, ontem me procurou uma moça, que estava assistindo o programa, na verdade, ela estava ouvindo o programa, porque a televisão estava sem imagem, estava só com som. E ela estava grávida, ela era de uma posição muito alta na cidade, e o namorado não. E os pais dela praticamente a expulsaram de casa, e ela estava pensando em se matar. Ela estava com tudo pronto para se matar. E aí, naquele momento que a gente falou, não faça nada sem antes ligar para o Ange, ela não estava vendo nada, ela não via o número do telefone, por isso que é até bom a gente falar, Jean, depois você até fala aí, porque pode acontecer em algum lugar, né? Ela ouviu o número do telefone, ela ligou para o Ange, já estava sendo atendida. Ela e o namorado dela estavam sendo atendidos, e eu sei que hoje eles têm um bebezinho, acho que eles se casaram, e tudo certinho. Então, a propósito, quem tem papel e caneta e pode anotar, ou digita no celular, não é o contato do Ange, é 25518225, 25518225, ou você pode também acessar anje, com M de mamãe, anje.org.br. E o contato, arroba anje.org.br, que é o e-mail, né? Marcia, você vai cantar para a gente, né? Vou. Qual que é a música que você vai cantar? Meu Amor, Meu Bebê. Tá. O pessoal que quiser o seu CD, como é que faz para encontrá-lo, de repente, também convidar você para ministrar, cantar, pregar, porque você prega muito, você prega mais que carpinteiro. Por aí, viu, Gio? Por aí. É muito gostoso sair para ministrar nos lugares, nas cidades. Eu não viajo muito, até falei aqui já uma vez, né, que eu estive aqui, não viajo tanto, não aceito tantos convites para viajar, por causa das meninas, que ainda são pequenas, ainda precisam muito de mim, eu gosto de priorizá-las mesmo. Mas é muito gostoso sair. A gente sai para outras cidades, para outras igrejas, e a gente é recebido com tanto carinho, né, com tanta honra. É tão gostoso a gente estar conhecendo outra parte da família de Deus. É tão gostoso. Um beijo muito grande para todas as pessoas. Estive em Teresópolis há pouco tempo. Foi tão gostoso, o pessoal de Teresópolis. É a segunda vez que eu vou. Eu brinco assim, quando a igreja me chama de novo, pode ter duas possibilidades. Ou porque eles gostaram, ou porque eles estão me dando uma nova chance. Uma nova oportunidade. Você foi na metodista? Fui, metodista central. É, metodista central. Agora, filha dele, né, que a pastora Carla, que assumiu mais um esposo dela, e a igreja está crescendo, e o ministério está crescendo numa bênção mesmo lá. E eles já falaram que ano que vem eu vou de novo. Então, vocês estão me dando uma outra chance. Terceira chance. Depois eles desistem. E os que quiserem também te dar a chance em outros lugares. Os que quiserem me dar a chance. E comprar o CD também. Comprar o CD, está na Seara Livraria, aqui em Belo Horizonte, por enquanto, não é só aqui em Belo Horizonte, mas se você está em outro lugar do Brasil e deseja o CD, manda um e-mail para semprefeliz, arroba redesuper.com.br. Semprefeliz, arroba redesuper.com.br, porque eu estou com as minhas mídias todas em fase de transição. Meu Facebook, meu site, está tudo ainda em fase. Então, se Deus quiser, a semana que vem já vai estar mais ou menos pronto. Mas, por enquanto, é para convites, semprefeliz, arroba redesuper.com.br. Rapidinho, sem conseguir encontrar mais. Você fez nesse CD, meu CD é a música para a Mariana, que é a primeira filha. Você falou que está gravando o próximo CD, vai gravar o próximo CD para a Larissa, sua filha. Então, quer dizer que é um CD para cada filha. Quando é que vem o terceiro CD? Olha, por mim já teria vindo, viu, Jean? Por mim, pelo Iliasa. A nossa parte, a gente faz. Porque, assim, é um CD e um filho, né? É um CD e um CD. É um filho e um CD. Ela consegue dizer uma homenagem a outros filhos e amigos. Isso aqui é uma homenagem. Você pretende gravar muitos CDs? Na verdade, eu pretendia, assim, eu queria ter mais filhos, mas Deus não deu a gente mais filhos. Então, eu vou gravar outros CDs para os filhos, os amigos, como o Maurício disse, né? Com certeza. E eu faço música, já fiz música para um tanto de nome de criança, né? É muito engraçado, porque você até falou da Débora, que vai casar, que é da Rede Super, né? Beijo, produtora de vocês aqui, né? Eu fiz uma música para a Débora, filha do Jor, sem Cristina, que são amigos nossos, lá da igreja. E aí, depois, a prima chama Isabela, aí a mãe, não, mas você tem que fazer uma música para a Isabela também. porque ele é uma música que tem uma música. Você pode fazer... Você já tem uma... Não, você pode fazer... Não, mas aqui, ó... É muito antiga, você nem tinha nascido. Não, mas você pode fazer uma para o filho deles, é o Joãozinho. Você pode fazer uma para o Joãozinho. Ah, é? Joãozinho. Esse aí é o filho que o Gia adotou para a gente. Mas João é o nome lindo. É que o nome é João. Meu nome é João, porém em francês, né? Gia é João em francês. Ai, metadeira. E aí, metadeira.